Eu nunca vi dizer usar traseira alta é ser ladrão, que usar uma película colorida, uma capa de porco, um xenó, um letreiro luminoso, faria de nós um criminoso. Realmente não dá pra entender, muito menos explicar, eu só peço aos doutor, ao menos por favor, nos deixa trabalhar. Caminhoneiro não é bandido, é sim um pai de família sofrido, que apenas o pão quer ganhar, por isso por favor, seus doutor, nos deixa trabalhar. Caminhoneiro não é bandido.